Vem aí a convenção da Onda Azul. Meu povo, nossa cidade será tomada pela Onda Azul durante toda essa semana. E você é peça fundamental nisso. Você que quer a continuidade do trabalho sério, do trabalho que transforma, que valoriza a nossa gente. Nossa convenção tem dia, horário e local definidos. Será agora, no próximo domingo, dia 4 de agosto, a partir das 16 horas, na quadra do Colégio de Curso Evolução. Vai ser um dia lindo, celebrativo e cheio de emoções. Na certeza de que viveremos momentos incríveis de renovação da nossa esperança. Convide todos os seus amigos, familiares. Compartilhe esse vídeo aí, para que todo mundo esteja conosco no próximo domingo, vestindo a sua camisa azul, para que juntos a gente continue celebrando, vibrando esse trabalho de boas intenções, e esse trabalho que traz resultado para a nossa cidade e que fala de amor pelo nosso povo. Vamos todos juntos nessa Onda Azul!